ふるさい o 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 tudo bem. O outro é que eu não vou continuar, mas foi em Valor. Assim, vamos ver como o outro cara vai a indústria, e os cara só me fala que como esse cara tem um sonho, que foi lindo, que foi lindo. Eu posso fazer um cara que é um cara que é um cara que é um cara que é um cara. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 In my desire Oh, I want to take this next to you I will honor you when I sing with you I spoilt in moves, foes and filhos, the great flow of a show De Greeds R Sun De Greeds R Sun De Greeds R Sun De Greeds R Sun O universo da Grays Videoconferência O universo da Grays Videoconferência Os estilos, os olhos da Glória Os estilos, os estilos In the moon, 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 in the energy of the universe In my spirit, in my life In the beauty, in the beautiful world All it is, Dr. Harvey, so I'm gonna talk to you I'm gonna talk to you I'm gonna think you're right, you're singing Ooh I wanna dance with you I wanna music In the style of world I'm gonna talk to you I wanna dance with you I wanna music In the style of world Oh Ah The greatest world show The greatest world show Oh Peace and love 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 The greatest world show The greatest world show Oh The greatest world show Oh 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 Peace and love Peace and love Peace and love Peace and love O que é que é que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CRIANÇÃO A CRIANÇÃO A CRIANÇÃO A CRIANÇÃO A CRIANÇÃO A CRIANÇÃO P Diamant B Amor O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?